Hoje é um dia de festa para o Ircãs, é um dia muito importante, porque homenageamos o professor Nuno Grande e a figura iminente da Universidade do Porto. O professor Nuno Grande foi e deixou essa marca bem clara naqueles que o seguiram, um humanista, alguém que se dedicava muito mais à saúde na sua globalidade do que propriamente apenas à saúde do mal físico e era essa a relação que ele mantinha com todos aqueles que o acompanharam durante os anos em que viveu. Ao longo do seu percurso, nas suas tarefas, ele era alguém que se preocupava com aquele que caminhava ao seu lado e tentava arranjar soluções para ultrapassar as dificuldades, para trazer benefício. Eu fui aluno do professor Nuno Grande e tenho uma relação de afeto que só cresce, apesar da ausência e da distância, só cresce porque agora sou capaz de identificar algumas das coisas que na altura, identificando com alguma, enfim, ligeireza correspondente à idade que tinha, identifico agora como bens maiores. E, portanto, é uma enorme satisfação, finalmente, se a Universidade do Porto e o ICPAS se juntarem nesta homenagem, nesta exposição que materializa um bocadinho aquilo que foi o seu trajeto, e deixar no nosso ICPAS uma marca que sirva de sinal a todas as gerações de profissionais, de estudantes, de todos os funcionários non-docentes que possam, ao entrar no ICPAS, lembrar-se da figura e da importância da figura que foi o professor Nuno Grande. De maneira que é, de facto, um dia muito bom. Nuno Grande, figura iminente da Universidade do Porto. E eu, quando ouvi esta expressão, disse, há um lado de iminência, naturalmente, no trabalho do meu pai, mas há também um lado iminente, com o I. Ou seja, o meu pai era uma pessoa que estava sempre pronta para socorrer os seus amigos, as causas, os seus alunos, a sociedade portuguesa, o Porto, a Universidade. Ou seja, quando ele chega da África e percebe que é necessário fundar uma escola de medicina biomédicas, ele vai, no fundo, tentar suprir uma falta. Portanto, ele acabava sempre por, de alguma maneira, socorrer os lugares, as cidades, as pessoas com quem convivia. E nós aprendemos isso. Esse lado da proximidade e da prontidão que o Nuno Grande transportava no seu ser, na sua educação, é, para mim, o melhor exemplo. Como pai, como avô, como familiar, ele deixou-nos a todos um exemplo de cidadania que é uma cidadania ativa, uma cidadania da ajuda, uma cidadania da proximidade, que, de alguma maneira, também é uma cidadania política, no sentido em que a polis, a cidade, esteve sempre nos seus principais objetivos. Melhorar a cidade, melhorar a civilidade, melhorar a urbanidade, melhorar, no fundo, a saúde pública.